Compartilho com vocês a nossa decoração de Natal 2018. Agradeço a todos vocês terem ficado comigo durante todo o ano de 2018 e espero contar com a presença de todos em 2019. Vamos à nossa decoração de Natal! Natal 2018 Natal 2018 Natal 2018 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.